Você quer ser glamurosa e seu cabelo tá de onda No AQUI a chapa é quente pra você ficar na moda E não é de zoação, é só juntar os selos pra ganhar a promoção Vai, 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 chapa quente Compre o jornal aqui, junte 45 selos e troque por uma prancha alisadora Seu cabelo vai ficar na moda, é só juntar e ganhar Pode vir que no AQUI a chapa tá quente Aqui, não custa nada saber Aqui, não custa nada saber